E está no ar mais um Esporte Campeão, meu senhor, o nosso programa que após envolve e divulga o Esporte Amador, na verdade, a voz do Esporte Amador em todo o estado de Alagoas. E no seu primeiro dia do ano, espero que você tenha tido uma excelente passagem, que os corações estejam abertos, voltado para nosso Senhor Jesus Cristo, qualquer que seja a religião, qualquer que seja o dogma importante, é estar próximo de Deus, próximo da sua família e dos seus amigos e com espírito renovado. 2022 terá que ser um ano muito melhor do que 2019, 2020 e 2021. Olha, e sem perder tempo, nós estamos direto para Jacarecica, lá o Campeonato Alagoano de Bora e Bora, completando seus 50 anos da modalidade no bairro da Jacarecica. Há 50 anos atrás, nascia o Body Board, uma modalidade que iria fazer a alegria de muita gente. Tom Murray, que nasceu nos Estados Unidos no ano de 1935, é o pai desse desporto aquático que é uma verdadeira fábrica de fazer amigos e, claro, uma usina de manobras radicais. Tom, que é uma lenda viva, há meio século, teve uma ideia que iria modificar para sempre a vida daqueles que são os amantes das ondas. Ele criou o Body Board, que significa prancha para o corpo. E para comemorar esse episódio tão especial para o esporte, nada melhor do que pegar umas ondas em Jacarecica, que é um verdadeiro parque de diversões para os adeptos do Body Board. Em Jacarecica, a onda parece que foi feita para essa modalidade. Se liga só nessa pressão. O Body Board pode-se dizer que é uma mistura de felicidade, saúde e, claro, amizade. A amizade é o retorno principal de você ter a coletividade do Body Board. Porque você chega aqui, você conhece as pessoas, você vai se enturmando, você vai criando hábitos e todos os dias você vai fazendo amizade. Isso é muito legal. Você que é praticante, para você que está pensando em começar o Body Board, já vá sabendo que você vai criar muitos amigos bons. Todo mundo com um objetivo único, que é melhorar cada vez mais no esporte. E o fundamental também é você chegar e respeitar o seu amigo, sempre elogiar, nunca, nunca botar ele para baixo, porque isso não ajuda. Reforço positivo e nada de reforço negativo. Na praia, a gente tem sempre que pensar no bem-estar do nosso amigo. E é isso que funciona aqui para a gente. E para você que pensa em fazer umas imagens dos seus melhores momentos de surf... Chegando em Jacarecica, é só me procurar aqui, André Maurício. A gente está aqui para registrar o seu momento, fazer você ter a sua avaliação, que é importante para o seu crescimento profissional. Você vai ver o que você está fazendo, vai ver a sua base, vai ver o que você pode melhorar, os pontos fracos. E aí você vai se fortalecendo e muita gente está agradecendo por esse tipo de serviço. É uma coisa que a gente vai acostumando todos os dias, a gente vai melhorando e aprimorando cada vez mais. E isso aí, todo mundo está agradecendo. E o que é mais gratificante do que isso, é você ver as pessoas olhando para você e agradecendo, dizendo... Pô, muito obrigado, você me ajudou a evoluir o meu esporte. Então isso para mim não tem preço, para mim eu faço de coração. Eu vou lhe resumir em uma palavra só, felicidade. Para mim ele trouxe muita felicidade, amizades, lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. Com o bodyboard eu aprendi a ser uma pessoa melhor, com essas pessoas que me ensinaram a ser uma pessoa melhor. E o que eu levo do bodyboard para a minha vida é só aprendizado, cara. 50 anos é algo realmente especial, evento digno de comemoração. Mas atualmente o bodyboard alagoano se encontra em dificuldades e necessita de apoio para seguir firme. Na minha opinião, eu acho que o que precisa para o bodyboard crescer verdadeiramente aqui no nosso estado é... Uma visão melhor dos órgãos competentes, uma federação legal. Eu acho que pessoas também de coração bom para poder fazer com que esse esporte cresça, eventos. Até ajudas também nos eventos que a gente faz aqui, eventos estaduais que a gente faz, que a gente não tem ajuda de ninguém. Praticamente as pessoas que fazem os eventos aqui, elas fazem com vontade própria. Às vezes tem algumas marcas que ajudam, às vezes tem algumas pessoas que ajudam, mas não é o suficiente para fazer aquele evento excelente, né, cara? Gente, parabéns aí pelo bodyboard, nós temos um carinho enorme, nós fazemos grandes parcerias. E eu não queria citar o nome de ninguém, mas agradecer a todos pelo nosso bodyboard em Alagoas. Olha, o Esporte Campeão foi até a Academia Gold Fit, lá nós fizemos e mostramos uma atividade com idosos, que disseram para eu não dizer idoso. Então, assim, cuidar com uma pessoa um pouquinho mais velha do que eu. Veja. O programa Esporte Campeão está aqui na Academia Gold Fit, no bairro do Trapiche, para observar o treinamento de um idoso. Ele que está sendo acompanhado pelo professor de Educação Física, Adriano Farias, está tendo todas as orientações que precisa para fazer um melhor treino e melhorar sua mobilidade. Os professores de Educação Física têm se preocupado cada vez mais em preparar treinos específicos que sejam mais adequados e eficientes para os homens e mulheres da chamada terceira idade. O número de frequentadores das academias com idade acima de 60 anos aumentou bastante nos últimos anos. É que eles vêm procurando cuidar ainda mais do bem-estar mental e físico. Segundo o professor, é importante que os idosos mantenham uma rotina de treinamentos adequada. Quando a gente fala de atividade física, a gente não só fala só na parte física, a gente tem que estar com o corpo sã, mente sã. Então, temos que também ter a parte da socialização, a integração do idoso na sala de musculação, conversando, sendo ativo, buscando caminhos para o seu melhor tempo, que é a melhor idade, é o tempo que você tem que estar bem mentalmente, fisicamente. E a gente vai jogar toda essa nossa energia exposta dentro da sala de musculação, onde a gente vai proporcionar ao nosso aluno estar sendo um ser bem produtivo, ativo. Dilton Brandão pratica atividade física desde jovem e mantém a rotina em dia para evitar problemas de saúde e viver de forma mais leve. A musculação, sob supervisão do professor, ajuda na mobilidade e agilidade que ele procura manter. Proporciona bem-estar, porque hoje está mais do que provado cientificamente, que elas produzem, ajudam a produzir aqueles hormônios do bem-estar, endorfina, serotonina. Então, depois que a gente termina, vai para casa, toma um banho, relaxa, é uma sensação de bem-estar indescritível. A importância maior da atividade física na sensibilidade é o fortalecimento, ser ativo e estar bem mentalmente, porque aí tudo leva a gente para o sucesso. Então, a gente está bem mentalmente e fisicamente, a gente propõe ao nosso aluno um bem-estar físico completo, físico e mental, em relacionamentos. Começa a despertar, estar com pessoas mais jovens conversando, ser ativo. Ser ativo, você estar bem, estar vivo, estar de sadeiro. Beijo, parabéns, parabéns pela matéria. Isso mostra o quanto a atividade física, de fato, é essencial. Você pegar uma pessoa, independentemente da idade, você cuidar dele com a prática esportiva, com a atividade física, desenvolvendo aí toda a forma cognitiva de atividade, sempre muito importante. Parabéns. Agora vamos ao intervalo comercial e nós voltamos. Tamo já! Então, saia daí!